Senhor Presidente, Senador Davi Alcolumbre, Excelentíssimas Senhoras Senadoras, Excelentíssimos Senhores Senadores, Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais, que aqui estão para testemunhar este momento importante, e Isnaldo Bulhões, Júnior, meu filho, cumprimento o líder Baleia Rossi, que é uma alegria também recebê-lo neste momento, demais público presente. É uma grande satisfação estar hoje aqui, a tomar posse como Senadora da República, pelo meu querido Estado de Alagoas. Inicialmente, gostaria de registrar o meu reconhecimento ao Senador Collor, por me proporcionar essa oportunidade. Todos sabem da envergadura moral, intelectual e política do Senador, o único parlamentar nessa legislatura, a ter tido a honra de ser Presidente da República. Tenho consciência do desafio que aceito ao assumir o mandato pelos próximos quatro meses. Enfrentarei esse desafio com coragem e determinação. Tenho esperança de dias melhores para o povo brasileiro. Trabalharei de forma incansável para contribuir nessa construção. rogo a Deus discernimento e sabedoria para cumprir com dignidade este mandato. Agradeço aos quase 700 mil votos que o povo alagoano confiou a nossa chapa vencedora e contesta nas eleições de 2014. É uma enorme felicidade verificar nas nossas andanças pelo Estado que o forte apoio que tivemos nas urnas permanece vivo nos quatro cantos das Alagoas. Essa constatação, longe de motivo de vaidade pessoal, ressalta a responsabilidade que temos como mulheres e homens públicos para com o nosso povo. Tenho um longo histórico de serviços prestados ao povo alagoano, especialmente no meu município, Santana do Ipanema, situado no médio sertão de Alagoas. Como médica formada pela antiga Escola de Ciências Médicas de Alagoas, dediquei minha vida à ginecologia e à obstetrícia. Dirigir por cinco anos o Hospital Regional Dr. Assênio Moreira, como também coordenei a quarta região de saúde do Estado. Em 2004, fui a primeira mulher eleita para a Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema. Chefei o Executivo Municipal de 2005 a 2008, tendo sido reeleita para um segundo mandato entre 2009 e 2012. Na gestão atual do prefeito Isnaldo Bulhões, meu esposo, atuei voluntariamente na facilitação dos relacionamentos entre os secretários de governo e outras instituições do poder público, tendo sido nomeada já em 2019 para a Secretaria Municipal de Governo. Ao longo de minha carreira política, tenho procurado contribuir formalmente com instituições voltadas à articulação e defesa dos municípios brasileiros, como a Associação de Municípios Alagoanos, AMA, onde exerci o cargo de secretária executiva, e a Confederação Nacional dos Municípios, que ocupei o cargo de líder da região Nordeste e também de conselheira fiscal. Tendo convicção de que fortalecer o município é desenvolver o país. Tomo posse no Senado como a terceira mulher a assumir a cadeira de senadora da República por Alagoas, na condição de mulher e sertaneja. Reafirmo meu empenho em servir a minha terra. Disposição para o trabalho e compromisso com o povo santanense sempre foram as minhas marcas. Diariamente, vou continuar a me dedicar para corresponder às expectativas do povo alagoano. Coloco-me inteiramente à disposição para melhorar as condições de vida no meu município, no meu estado e no meu país. Gostaria, por fim, de agradecer aos meus familiares e amigos que aqui vieram a maioria de Alagoas para testemunhar este tão importante momento da minha vida. Muitos deles presentes hoje neste plenário que vieram à Brasília participar de mais uma etapa da minha vida pessoal e política tenham a certeza de que esta alagoana não medirá esforços para honrar a confiança que vocês e o nosso povo depositam em mim. Muito obrigada. Senadora...